Eu acho que o novo arcabouço fiscal, ele deve ter um mix entre regras fiscais e padrões de governança. As regras fiscais, eu imagino que é importante que se tenha uma ancoragem das expectativas em relação à política fiscal. Eu vejo a regra da dívida como um importante mecanismo adotado em outros países. E essa ancoragem deve ser complementada por uma regra operacional, que é a regra que você vai, no dia a dia, conduzir a política fiscal. Isso são as regras fiscais. Eu acho que também deve ter os padrões de governança, que são, na verdade, procedimentos que são adotados à medida que a economia caminha. E esses padrões de governança, no meu entendimento, devem estar voltados para um tratamento especial para os investimentos públicos em infraestrutura, sobretudo infraestrutura sustentável. A gente percebe que o mundo hoje passa por transformações na área social, na área ambiental, na área climática, e diversos países estão discutindo novos arcabouços fiscais com um olhar separado para os investimentos públicos, tendo em vista a importância. Na Europa, a gente está percebendo muito claramente essa discussão. E eu espero que o Brasil, nessa discussão, também possa levar em consideração a relevância que os investimentos públicos em infraestrutura têm para o desenvolvimento do país. Um desenvolvimento inclusivo, sustentável, com responsabilidade socioambiental. Eu sou otimista e eu acho que haverá convergências nesse sentido. E agora é esperar como que o Poder Executivo e o Poder Legislativo no Brasil vão conduzir a matéria.